postura bonitinho outra coisa você não pode ficar cabeça baixa tem que dar autoridade para a orquestra olhar no olho a olho certo isso que é bonito tem que olhar tem que encarar você tem que impor na orquestra porque se você deixar em vez de você regir para a orquestra ela que rege para você e você fica se acompanhando você tem que puxar ela aqui ó tem que puxar porque se você fazer lento com medo a orquestra vai te dominar ela vai te reger porque que muitas vezes sai e você vê o encarregado local ou regional eu vou colocar assim nós né que somos coitadinhos ao invés da orquestra vir nós estamos ali acompanhando a batida da orquestra ao contrário você tem que impor na orquestra e outra coisa uma regência você tem que trabalhar com a perna com essa perna para frente essa para trás aqui o que acontece aqui você vai ter o apoio para frente e para trás e outra coisa a orquestra a esquerda no meio e da direita e como você tá regendo a orquestra não precisa de você virar o corpão você fica com essa perna aqui você só vira o corpo ó aí você quer aproximar lá tá aqui você tá aqui dominando a orquestra aqui tá 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 vem no meio aqui tá 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 aí você quer não quer que a orquestra para você dá aqui para a esquerda tá os violinos as cordas ó você dá com a mão para elas aqui e continua aqui você não pode esquecendo aqui ficar aqui você tem que dar atenção com a mão e continuar aqui com a orquestra aí você quer dar um passo para frente você você tem que levar o da direita e parar aqui tá ah 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 ah